Olá, cooperados e agricultores, a FEACOP, feira de agronegócios Copercitrus, que acontecerá de 30 de julho a 2 de agosto, oferecerá tudo o que você precisa para o seu dia a dia na lavoura. Na feira, você encontrará um pavilhão de insumos com 28 participantes das mais renomadas empresas do agronegócio brasileiro. Oportunizando a todos os cooperados condições diferenciadas para a negociação, entre elas o barter, que é a troca de sua produção de soja, milho e café por serviços e produtos Copercitrus. Confira também a linha especial de rações Copercitrus para saúde e nutrição animal, além de uma dinâmica de hortifruti que apresentará as mais novas técnicas de cultivo protegido a céu aberto e irrigado. Esperamos você! FEACOP 2018. Tecnologia e Sustentabilidade. FACOP 2018. Tecnologia e Sustentabilidade. FACOP 2018. Tecnologia e Sustentabilidade. Obrigado.